Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Design de A a Z aqui do Dicas Visuais. Eu gravei aqui uma série de vídeos que vão funcionar como uma espécie de dicionário visual e que vão ajudar, é claro, principalmente quem está começando agora na área do design gráfico ou então, talvez você que já está há muito tempo aí na sua área de trabalho, já conhece, né, já é um design iniciante, mas precisa confirmar alguns termos, precisa conhecer coisas novas, talvez você ainda não estudou design, né, você estudou programas. Então aqui a série Design de A a Z vai te ajudar a conhecer o mundo novo. E muito prazer, se você não me conhece, eu sou o Diego Rangel, também conhecido como o Arroba Dicas Visuais aí nas redes sociais e eu já te convido para curtir o vídeo, se inscrever no canal e também seguir o nosso trabalho aqui nas redes sociais. E agora nesse vídeo nós vamos ver palavras, termos, conceitos, técnicas sobre a letra P. Vamos lá! Veremos aqui Pantone, Pentool, Proporção, Proporção Áurea, PNG e PPI. Começando pela Pantone, Pantone nada mais é de uma forma direta uma empresa, certo? Aqui a partir dos anos 60, 70, começou a registrar as cores, o nome das cores e que na verdade, assim, as cores, nenhuma cor é de detenção de ninguém, né? As cores estão aí no universo para serem utilizadas. Mas uma empresa, então, percebeu ali que não tinha uma padronização de cores no mercado, principalmente no mercado gráfico, que vai pintar as cores, né? Então a Pantone, ela é realmente um grande catálogo de cores para além do design gráfico. Na verdade, o Pantone vai ser utilizado muito pela indústria texture, né? De tecidos, de tintas, loja de tintas, pela arquitetura, pelo design interior, pelo design de embalagens. Então também tem a questão aqui no design gráfico, que é mais voltado ali para quem vai produzir marcas, identidade visual, uma coisa de larga escala. Confesso que, assim, nos meus quase 15 anos de mercado, eu talvez, eu só usei o Pantone umas duas vezes, né? Porque eu nunca precisei, eu nunca tive clientes de grande escala, de marcas gigantescas, marcas que realmente precisavam ali de uma certa padronização, não era o meu foco de atendimento, ter esse tipo de necessidade. Então o Pantone, ele vai ter aqui, de fato, várias numerações de mistura de cor, onde ele vai, se você for precisar de um dia Pantone, ou você vai precisar pegar uma gráfica que realmente seja especializada, ou até mesmo essa gráfica vai contratar uma empresa de mistura de tintas para chegar na cartela certinho, tá? Então, Pantone, de fato, ele não é uma interpretação do RGB nem do CIMIC, né? Que nós já vimos que são um sistema de cores diferentes. Enquanto o RGB é uma cor luz, o CIMIC é uma cor pigmento. E o Pantone também é pigmento, mas o CIMIC, o CMYK, ele não é um padrão mundial. Já o Pantone, ele realmente é bastante utilizado no mundo todo. Até mesmo marcas, né? Registram quando o país permite, por exemplo, tem a Barbie lá, a Mattel registrou lá o rosa Barbie, né? Tem também o azul Tiffany aqui no nosso manual do design competente, você vai aprender um pouquinho mais sobre isso. Então, as cores Pantone, de fato, existem vários padrões, vários sistemas. Tem as cores sólidas, as cores metálicas, as cores plásticas e assim por diante. Então, basicamente, Pantone, assim, eu vou te confessar que na maioria dos designers gráficos digitais, a maioria deles nem vai tocar numa paleta Pantone, essa que é a verdade. Mas se você trabalha com identidade visual, se você quer se especializar com identidade visual, vale a pena você pesquisar sobre isso, estudar e quem sabe até mesmo se especializar, né? Então, realmente, faz sentido. Vamos aqui para a Pantone, que na verdade é a ferramenta de caneta, certo? A ferramenta de caneta vetorial, que é utilizada em larga escala pelos programas gráficos, como, por exemplo, o Figma. Aqui, no caso, deixa eu puxar aqui. Letra P de pato, a gente vai utilizar aqui, né? A caneta para criar, então, nossos desenhos gráficos aqui. É claro que eu estou criando aqui de uma maneira bem simplória, onde, na verdade, eu já fiz uma mega aula inteira só para ensinar a Pantone aqui no Figma. Na verdade, é uma Pantone no Figma, mas é uma Pantone em qualquer outro programa, tá? Então, aqui você vai ter o acesso completo. Estou deixando o link na descrição, onde você vai aprender a vetorizar os seus desenhos, a fazer seus desenhos de uma maneira muito mais inteligente. Eu posso te garantir, um designer que domina a Pantone é, de fato, um designer feliz, tá? Porque aqui você vai conseguir ter o controle total bem completo. E é necessário, tipo, é obrigatório. Se você só é um designer de Canva, eu já te falo, apesar de eu ser um grande incentivador do Canva, mas você está para trás, se você não domina a Pantone, tá? Então, aqui no próprio Photoshop, a Pantone é muito utilizada, no caso, para fazer a questão aqui de recortes também, né? Apesar de hoje existirem plugins que vão já selecionar, já vão transformar aqui, ainda assim a Pantone vai ser necessária para fazer alguns cortes específicos, né? E quem domina a Pantone em um programa, basicamente vai dominar a Pantone em qualquer outro programa. Eu estou simulando aqui de maneira que você vai ver aí, que eu estou simulando aqui um recorte bem rapidinho. Deixa eu só puxar para cá. Estou fazendo rápido aqui, né? Para ser rápido aqui em relação ao exemplo. Mas você vê que o meu domínio da Pantone é independente do programa. O Pantone não é algo do Figma, não é algo do Canva, não é algo da Adobe. É algo que realmente um designer gráfico vai precisar exigir aí um conhecimento, um treino técnico, um domínio. De fato, você vai precisar praticar. Então, assista aí ao meu tutorial de aulas. Aliás, aqui veio errado. Aqui eu tenho que fechar aqui agora. E aqui agora eu fecho aqui. E depois concluo aqui. Ok? Então, agora nesse sentido, eu tenho aqui um caminho. E eu vou então agora selecionar minha imagem e pronto. Foi feito o recorte do jeito que eu queria, de maneira que eu controlei exatamente onde que eu queria colocar. Então, a Pantone, ela vai ter uma aplicação tanto vetorial, como também no caso do Photoshop ou em outros programas de manipulação de imagem. Um recorte bem preciso, vamos dizer dessa maneira. Ok? Para a gente avançar aqui, proporção. Proporção, infelizmente aqui no Canva a gente não tem essa noção de proporção. Por quê? Até mesmo alguns alunos aqui, às vezes, me perguntam. Diego, como é que eu faço, por exemplo, um cliente me pediu um banner de 3 metros por 2 de largura. 3 metros de largura por 2 de altura. Então, eu criaram um design. Vou vir aqui em tamanho personalizado. Vou mudar aqui de centímetros, por exemplo. Porque o Canva não tem metros. Mas a gente sabe que 3 metros, na verdade, são 300 centímetros. E a altura vai ser aqui de 200 centímetros. Só que o Canva não permite, não dá para fazer esse tamanho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou bloquear aqui a proporção. A largura e a altura vão ser proporcionais. E aí, por exemplo, se o mínimo que ele me dá de altura é 1058 e o máximo de largura é 211. Então, eu vou arredondar aqui. Vamos supor que eu quisesse aqui 210 e pronto. Você vê que a altura já calculou proporcionalmente a largura. Então, a partir disso, aqui ele está botando. A dimensão deve ser inferiores a 125 aqui na altura. Então, eu vou colocar aqui 100. E aí, a largura agora se ficou proporcional aqui. Nisso, ele me permite criar um novo design. E aí, então, está feito o tamanho que depois, proporcionalmente, quando alguém for imprimir, ele vai aumentar na proporção. É o jeito mais correto? Não necessariamente. Por exemplo, aqui no Figma, você vê que tem aqui um tamanho de, vou botar aqui 1920 por 1080. Já vimos em outros vídeos, por exemplo, lá da resolução 4K, que isso aqui vai aumentando na proporção. Então, aqui eu tenho uma proporção, por exemplo, de Full HD, certo? E que, no caso do HD, que é o tamanho de 1280, ele vai diminuir a altura para 720. Então, essa daqui é o que a gente chama de proporção 16 por 9, né? Proporção aqui, 16 de largura por 9 de altura. Não tem a ver com pixels, não tem a ver com centímetros, tem a ver apenas com uma proporção, que é tal como nas receitas, né? Por exemplo, eu não sei se é assim, mas, sei lá, para cozinhar um arroz para duas pessoas, são dois copos de arroz para um de água. Então, se eu precisar cozinhar arroz para 20 pessoas, eu vou precisar, então, de 20 copos de arroz para 10 de água. Então, essa é a lógica da proporção, onde, na verdade, a gente vai aumentando os tamanhos ou diminuindo os tamanhos aqui na proporção. A altura e largura, elas se mantêm e vão apenas se multiplicando. Já a proporção áurea, na verdade, a proporção áurea, nós temos aqui a questão D. Ela também é conhecida como Golden Ratio, né? Ou proporção dourada, proporção, vamos dizer, perfeita aí da natureza, onde, na verdade, existe um estúdio bastante complexo, bastante adentro, matemático até, que vai olhar que os próprios itens da natureza vai dizer que, de fato, a natureza é feita a partir dessa proporção áurea, né? E muitos artistas, principalmente ali, renascentistas, né? O Leonardo da Vinci, ele foi uma das pessoas que propositalmente criou várias das suas composições a partir da proporção áurea e que, de fato, ela é um recurso bastante feito para a criação, por exemplo, até mesmo de marcas, né? Aqui o logo da Apple, por exemplo, tem um exemplo aqui aplicando nesse sentido. E que, assim, como eu falei já nas outras, na letra G de grid, né? Eu, particularmente, não domino essa técnica, eu não me interesso muito, apesar de achar bastante elegante. E vale a pena o estudo, vale a pena você se aprofundar um pouco, principalmente na questão da criação de composições, né? Muitos filmes utilizam... Vou botar aqui, ó, Golden Rachel Film. Você vai ver várias cenas cinematográficas sendo utilizadas nessa proporção áurea, né? Onde vai ser feito o encaixe, vai ser feita a divisão da composição, vai ser feita, realmente, a criação de vários elementos ali para, realmente, a cena ficar, vamos dizer assim, mais perfeita, né? Então, a proporção áurea, diferente da proporção, por exemplo, aqui, que é algo mais simples de entender, aqui a gente já tem já um cálculo que ele é dividido aqui no meio, depois duplica, vem para cá, a mesma coisa, então ele vai se dividindo e é meio que um ciclo infinito, como se fosse, né, um negócio de caracol aqui, né? Que vai, realmente, chegando a um espiral meio que infinito. Então, proporção áurea ou Golden Rachel, vou botar aqui, design, você vai achar vários elementos, vários exemplos de criação de marcas, de postres, de cartazes e assim por diante. Vale a pena o estudo, apesar de, realmente, eu não ficar preso nisso, que eu prefiro ficar mais livre na minha criatividade. Para que a gente se caminhe aqui para o final, já falei do JPG, né, ou também dos formatos de arquivo, e aqui a gente vai falar do PNG. No caso do PNG, ele é um formato de arquivo de imagem, né, de bitmap, que nós falamos ali na letra B de bitmap, e eu já expliquei ali que o PNG, por exemplo, né, tem muita gente que não sabe, mas acha que PNG é apenas com fundo transparente. Por exemplo, eu tenho uma imagem aqui, ó, que ele é um PNG, certo, ó, framing1.png, e ele não é fundo transparente, tá? É muito utilizado, principalmente hoje em dia, nas redes sociais, nos arquivos de rede social, porque acaba não sendo comprimido, né, não perde resolução, não perde qualidade. Então, o PNG, ele é bastante importante hoje, apesar de ser um pouco mais pesado do que o JPG, na maioria dos casos. E aí, ele tem a opção, se eu for baixar isso aqui, ó, compartilhar, baixar, PNG, ele vai me dar a opção de fundo transparente. Novamente, não é obrigatório, ter, então, o PNG, perfeito? Eu vou deixar aqui, como indicação, no meu canal do YouTube, você vai entrar nele, você vai digitar aqui na lupa, e você vai digitar aqui, ó, PNG. E aí, você vai achar esse vídeo aqui, bem curtinho, imagens transparentes de verdade no Google, vou deixar também na descrição, porque o Google, às vezes, engana, né? Esse quadriculado que a gente vê, de vez em quando, nas imagens, ó, vou botar aqui, PNG. Quadriculado que a gente vê aqui nas imagens, é uma representação visual que é um PNG. Só que isso aqui, por exemplo, se eu baixar, ó, ó, salvar imagem, e vou salvar aqui de maneira que você vai ver que ele, aparentemente, parece um PNG, né? Pode estar com o quadriculado, mas, na verdade, é uma imagem, é o WebP, é outro arquivo, e que, na verdade, esse fundo transparente aqui, ele não é real, né? Ele é só uma simulação. Então, aqui, eu vou deixar o vídeo aqui embaixo para você descobrir como que você pode, realmente, o Google não precisa mais te enganar. Dá para você baixar diretamente arquivos PNG com alta qualidade e sempre fiéis aí ao fundo transparente. Para fechar, PPI, nós já vimos lá na letra D, no DPI, que são dots per inch. Aqui, agora, nós temos o PPI, que são pixels per inch, né? Então, aqui no nosso querido manual do design competente que eu estou terminando a diagramação, nós vemos aqui, ó, PPI se refere a pixels na tela. Então, são a quantidade de pixels que nós temos ali para causar resolução. Basicamente, de uma forma simplificada, nós temos os três principais aqui. 72 PPI são para publicações na internet em geral e mundo digital. 150 PPI ou DPI são publicações de internet e impressão. Então, geralmente, para quem trabalha com digital, geralmente vai ficar aqui. Agora, acima de 150 para chegar a 300 DPI, por exemplo, aqui já é utilizado mais bastante para impressão, tá? No próprio Photoshop, aqui, se você for criar um arquivo, você consegue selecionar a resolução. Aqui, no caso do Figma, por exemplo, não necessariamente eu consigo selecionar a resolução, mas, por exemplo, vou pegar essa imagem aqui, nós trabalhamos aqui para um cliente, vou exportar esse frame aqui. Na verdade, eu já exportei ele aqui e você vai ver aqui no frame 1, olha aqui do lado, ó, eu tenho aqui resolução, olha só, resolução, qual é? 72 por 72. Então, está certinho para o formato digital que eu preciso, perfeito? Agora, se eu vim aqui em exportar e botar duas vezes e ainda exportar em PNG, ó, exportar aqui e vou exportar para você ver como que o Figma vai exportar esse... Não é apenas a questão de exportar largura ou altura, mas ele exporta também a resolução, como nós veremos na letra R. Então, aqui nós temos, né, uma imagem... Deixa eu tirar aqui o zoom para que você veja de realmente, ó, a imagem com 2X e a imagem com 1X. Você praticamente não está vendo qualquer diferença. Por quê? No tamanho que eu estou utilizando aqui, não faz muita diferença eu usar 72 ou 150. Sinceramente, para o digital, a maioria das imagens vai ficar ali de 72, 90, 100, no máximo 150. Veja aqui, ó, largura, 2.400 por 3.000. Olha a imagem 1. A imagem 1 é 2.200 por 500. vezes 2, 2.400 por 3.000. Agora, veja a resolução. O que antes estava 72, agora foi para 2. 144. E aí, o que isso aqui acaba fazendo, né? Quanto maior for o seu arquivo, mais pesado ele fica. Essa imagem com 2X ficou com 10 megabytes. A imagem 1 ficou com 3 megabytes. Então, mesmo que eu tenha colocado 2X, ele triplicou praticamente, né, o tamanho da imagem aqui. Então, às vezes, nem vale a pena você exportar com uma máxima qualidade de PPI, porque se você for publicar no Instagram, num site, você precisa ser um arquivo leve, ainda que você precise com máxima resolução. Então, praticamente, o que mais se importa nesse caso aqui é o DPI, dots per inch, porque você vai ter uma boa qualidade de impressão. No digital, pode manter o padrão dos programas que existem aí. Antes de acabar o vídeo, eu quero te pedir duas coisas para você fazer aqui abaixo nos comentários. Primeiro, se você conheceu um termo novo, uma técnica, uma explicação diferente, coloca aqui para eu saber que tipo de coisa, né, você acabou descobrindo para a gente poder trocar uma ideia. Segunda coisa é se faltou algum termo, alguma técnica dessa letra que nós estamos falando aqui, também comenta aqui abaixo. Vai ser bacana, quem sabe, fazer um segundo vídeo sobre a letra. Também, eu vou te pedir que, se você curtiu esse vídeo, então, demonstra aí, aperte no joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aqui num grupo do WhatsApp, Facebook, com alguém que esteja estudando design assim como você e, é claro, veja também os outros vídeos da série aí, porque é de A a Z. Nos vemos, então, num próximo conteúdo. Até lá!